Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas plantinhas que eu tenho, que eu coloquei aqui dentro de casa. Aqui é minha varandinha e aí tem esse peitorio aqui, ó. Eu coloquei algumas suculentas aqui e eu vou estar mostrando para vocês. Aqui eu já coloquei esse chifre de viado, botei ele para dentro porque como ele não gosta muito do sol, e aqui pega só a claridade, o sol não pega nele, ó. Agora são umas 9 horas, o sol não pega nele. Tem algumas outras plantinhas aqui, eu vou estar mostrando para vocês. É mais suculenta, né? Olha como é que ela está bonitinha, vermelhinha, olha que linda. Suculenta. A maioria são suculentas, patinha de urso, são todas suculentas, olha que gracinha. Elas estão bem bonitinhas por causa do sol, da claridade. Essa daqui, ó, cedo um bronze, ela está bonita. Essa daqui acho que é portulacário, portulacário eu acho. Também está bem bonitinha, tem uma mudinha que está aqui. Esse daqui também é um cedo, se eu não me engano. Tem várias mudinhas aqui, ela tem que tracar a terra dela, acho que está bem feinha. Essa daqui também está bonitinha. Aí tem alguns vasinhos aqui, ó. Tem esse meio alfinete, ó. Ele fica aqui nessa paredinha. Ganhei essa mudinha aqui também, dessa plantinha que eu não sei o nome do meu irmão, ó. Botei o galinho aqui, eu não sei se vai pegar. Essa daqui também está bem feinha, tem que tirar essas folhas secas, é só do sol. Minha Dama da Noite tem uma mudinha aqui, ó, que eu coloquei para cá. Tem essa repissalhas aqui, ó, eu acho que essa aqui é, está dando flor, gente, ó. Está com uma bolinha aqui, eu acho que vai dar flor, ó. Está vendo? Tem outra bolinha lá também, para lá, ó, aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês, ó. Está com uma bolinha aqui, acho que vai dar flor. E tem mais suculentas ali, ó. Está caindo ali embaixo. Olha que gracinha. Elas estão todas com uma coloração bem bonitinha, por causa do sol. E essas são as que ficam aqui na minha varandinha. Aqui. Ah, tem algumas ali em cima também, ó. Deixa eu mostrar. Uma renda, mais uma Dama da Noite e ali uma da Lanchoa. Aí ficam aqui essas. E tem outras lá no quarto que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Mas por enquanto é só essa daqui, tá bom? Então... Tchau.